me conta aqui como é que tem sido as suas noites de sono você deita e dorme ou você fica ali ó rolando na cama rola para cá rola para lá não pega no sono de jeito nenhum vou te ensinar mais um poderoso chá que vai te ajudar demais da conta ter aquela noite de sono tranquila que aquele sono revigorante para te ajudar a ter um dia produtivo diminuir o cortisol que é o hormônio do estresse vai te ajudar a diminuir a ansiedade gente esse chá é uma mão na roda para te ajudar demais da conta porque às vezes você tá ali no processo de emagrecimento não tá emagrecendo por quê porque não dorme direito à noite seu cabelo tá caindo bora lá ter uma noite de sono bem tranquila e gostosa e para o nosso chá de hoje vamos precisar da casca de uma laranja não esquece de lavar e higienizar bem primeiro viu e esse chá da casca de laranja gente ele é rico em esperidina que é um poderoso sedativo natural e além de te ajudar se você sofre de pressão alta ajuda a diminuir a pressão arterial ajuda também a aumentar sua imunidade e além de ser riquíssimo em vitamina C te ajuda a aumentar sua imunidade e pronto ó depois que eu descasquei vou só dar uma picadinha nela assim ó mas se você quiser deixar inteiro pode deixar inteiro também e agora eu vou pegar uma panelinha colocar as cascas da nossa laranja aqui dentro essa quantidade que eu vou te passar dá até para duas pessoas viu eu vou colocar seiscentas e cinquenta ml de água e agora vamos levar lá para o fogão agora eu vou colocar nossa panela no fogo no fogo bem baixinho e esperar essa água começar a ferver enquanto isso já deixa aqui um comentário me contando que horas que você vai dormir à noite viu ah não precisa tampar sua panela começou a ferver agora a gente vai utilizar uma plantinha que tem sido muito utilizado no tratamento de insônia que essa aqui gente ó a lavanda viu a lavanda a gente vai pegar aqui ó uma colherzinha de sopa razoavelmente caprichada é o suficiente para duas pessoas ela tem efeito tranquilizante diminui a agitação ajuda a diminuir a depressão a ansiedade e o estresse ó colocou ela aqui e além dela ter um cheiro delicioso que eu sou particularmente apaixonada pelo cheiro da lavanda vai te ajudar a ter uma rotina noturna mais tranquila agora eu vou te contar a hora certinha de você tomar esse chá antes que você me pergunta esses chazinhos aqui gente super fácil de encontrar casa casa de produtos naturais até em farmácia e supermercado tem tem também em feiras viu para complementar o nosso chá vamos colocar ó uma colherzinha de sopa de camomila gente a camomila também tem o efeito calmante reduz a ansiedade ajuda a diminuir o cortisol que é o hormônio do estresse ó agora você coloca aqui a camomila camomila é famosíssima já para tratamento de insônia né dá aqui só uma misturadinha e agora você já pode desligar o fogo tampar sua panela e deixar aqui ó em infusão por cinco minutos enquanto tá aqui em infusão vou te dar uma super dica você sabia que a cafeína é uma das principais causas da gente ter uma má qualidade do sono aproveita já deixa aqui nos comentários se você toma café energético e deixa que a quantidade que eu quero saber agora super dica para você quer ter uma noite de sono tranquila dormir feito um bebê evita tomar qualquer bebida a base de cafeína após as 16 horas eita dica top hein E aí E aí E aí Coloquei um pouquinho de mel, né, pra dar uma adoçadinha no meu chá, porque eu gosto do chá um pouco mais doce. E você também adoça o seu chá com mel ou com açúcar? Tem gente que não coloca nada, hein? Ó, vamos tomar o chá? Ah, o ideal é você tomar ele de 20 a 30 minutos antes de você ir dormir. Evita ficar ali mexendo o celular, mexendo o computador, viu? Pra você não ter estresse. Esse chá, ele é um ótimo, tranquilizante, natural, mas o ideal é você tomar ele durante 7 dias. Quer outro chá pra poder intercalar com esse? Vou deixar o link aqui pra vocês de um outro chá que é ótimo pra te ajudar a dormir. Quer mais chá que nem esse? Um chá pra acalmar, um chá pra acabar com o estresse, com a ansiedade, com a depressão? Deixa aí nos comentários que eu faço pra vocês mais, tá bom? Beijão pra todo mundo e uma boa noite de som tranquilo e gostoso. Tchau!